Boa noite, sejam bem-vindos ao STP em Linha. Edição de terça-feira, 11 de março de 2014. O Tribunal Constitucional enviou uma nota ao Presidente da Assembleia Nacional a informar que a fiscalização preventiva da nova lei eleitoral requerida pelo Presidente da República corre os seus termos. Na referida nota, o Tribunal Constitucional dá 15 dias a contar de 6 de março para que a Assembleia Nacional se pronuncie caso tenha algo a declarar sobre o assunto. No documento endereçado à Assembleia Nacional, consta ainda em anexo uma cópia da petição endereçada pelo Chefe de Estado ao Tribunal Constitucional. O Grupo Parlamentar do MLSTP-PSD irá assinar no dia 13 de março um acordo de cooperação no domínio parlamentar com o Grupo Parlamentar do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Um acordo que visa o estreitamento das relações entre os dois grupos parlamentares. Uma delegação da bancada parlamentar do MLSTP-PSD, chefiada pelo líder José Viegas, encontra-se em Luanda, Angola, onde terá encontros bilaterais com representantes do MPLA. Segundo o portal Angop, a delegação do MLSTP será recebida também pelo Presidente da Assembleia Nacional de Angola. Decore na Biblioteca Nacional um workshop sobre a gestão dos produtos químicos. O evento é organizado pela Direção-Geral do Ambiente e destina-se aos quadros técnicos nacionais que lidam com estes produtos. Esta é uma lei que nós elaboramos, que tem várias componentes, desde a componente de importação, utilização, comercialização e uso dos produtos químicos. Portanto, esta lei já foi elaborada, já submetemos ao Conselho de Ministros para sua aprovação, mas depois decidimos retirar, porque depois que tivemos o acesso a uma lei que é igual aqui ao nível do continente da nossa subregião da África Central, e agora nós estamos, portanto, a trabalhar nela para poder adotá-la e ter uma certa homogeneidade entre as mesmas leis. Ela, portanto, o que vai fazer é orientar-nos melhor no próprio processo de importação dos produtos químicos. Como lidar com, portanto, os recipientes que nós recebemos, porque agora quando utilizamos produtos químicos, os recipientes, às vezes, são queimados, utilizados em qualquer parte ou em tratos que são extremamente perigosos para a saúde e para o ambiente. Como podemos lidar com isso? E a homologação do próprio produto, é necessário que o produto que venha seja homologado, porque neste momento, muitas vezes, importamos produtos que já estão proibidos de ser utilizados a nível internacional. E esta lei vai nos ajudar, portanto, a controlar todo esse processo, a controlar os importadores e a controlar os utilizadores. Portanto, vai ser uma lei extremamente importante para a questão de produtos químicos no país. O diretor-geral do Ambiente falou ainda sobre a proposta de lei de importação dos produtos químicos. A opção do meio príncipe tem vindo importar ao longo dos anos, portanto, uma grande quantidade de produtos químicos, para utilizar fundamentalmente nos domínios da agricultura e da saúde. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos com a importação dos produtos químicos é que, muitas vezes, importamos maior quantidade do que nós utilizamos. E, portanto, ficam sempre um remanescente de produtos obsoletos conosco, que depois não temos o que fazer com eles. E, neste momento, nós o que estamos a fazer é identificarmos todas as comunidades onde existem estes produtos químicos e estamos a levá-los para uma estrutura que nós criamos no Moro Carregado para, portanto, controlar estes produtos. No entanto, estão lá. O que é necessário é o que é que vamos fazer com ele, porque estes produtos continuam aí no território e são extremamente perigosos para a saúde pública e para o ambiente. Neste momento, estamos a ver com a FAO, porque ratificamos três convenções extremamente importantes no domínio dos produtos químicos, que é a Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes, a Convenção de Basileia, que permite o movimento transfronteiriço dos produtos químicos perigosos e a Convenção de Rotterdam sobre a gestão dos produtos químicos. Neste momento, então, estamos a fazer esta formação para vermos qual é o destino a dar. Um dos destinos que podemos dar é exportar estes produtos para países que têm a tecnologia apropriada para a sua eliminação e vamos estudar estes casos todos e vermos para também fazer a exportação e necessário criar alguns mecanismos e algumas condições próprias. Esta formação vai nos dar todos os dados necessários para que a gente possa, na realidade, lidar melhor com estes produtos que são extremamente perigosos no nosso território. Veja a seguir ao intervalo como decorem os trabalhos da Operação de Inclusão Fiscal. Até já! Por detrás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a Santo Meio Príncipe. Tamar Águas leva até-se diariamente informações da atualidade de Santo Meio Príncipe no canal Andi Lai. Já sabemos que quando as mulheres se encontram, há alguma novidade interessante por aí. Mas quando o assunto é mesmo o papo de mulher, até os homens que ele está por dentro. Temos um encontro marcado aqui no Quintenblende, através do canal Andi Lai para um super papo de mulher. Não perca! Espero por si! Papo de mulher. Conversa agradável para a mulher valorizante. Estamos de volta para a segunda parte do STP em Linha. A operação de inclusão fiscal, iniciada pela Direção dos Impostos no dia 5 de março, tem como objetivo registrar 3 mil novos contribuintes. Em entrevista exclusiva ao Andi Lai, Salvador Fonseca, coordenador da operação, mostrou-se confiante na conquista de 3 mil novos contribuintes. A campanha terá duração de três meses. Já fizemos registro de cerca de 547 novos contribuintes em série de IRS. Esperamos mais. Esse número de registros está dentro dos parâmetros que nós traçamos para esse distrito. é, como sabe, um distrito de maior extensão, enfim, mas o número de população é o menor. Portanto, para cantar, esperamos um número superior. Bem, o nosso público-alvo são as pessoas que exercem atividades econômicas e geradores de rendimento. Os marceneiros, os pedreiros, bate-chapas, pescadores, palaiês, horticultores, criadores de animais. Todos aqueles que exercem alguma atividade que gere rendimento, é o nosso público-alvo. No terreno, os operadores têm um formulário, que tem duas componentes. A primeira componente é a inscrição daqueles que não têm cartão de contribuinte. Ainda não têm cartão de contribuinte. E inscrição de atividades. Portanto, e começar a fazer cartão de contribuinte hoje, é preciso delocar-se à direção dos impostos e pagar 10 mil euros, pensar, para se ter direito a um cartão de contribuinte. No terreno, com a operação de inclusão fiscal, nós isentamos o pagamento de cartão de contribuinte. Portanto, é um incentivo aos contribuintes para poderem fazer também os seus cartões e aderir à operação. Entretanto, em virtude desta operação de inclusão fiscal, iniciada no dia 5 de março, a equipa da Andin Live ouviu alguns comerciantes para saber o que pensam sobre a matéria. Mimo 22, como é chamado o mercado de roupas usadas, fardo, é composto por 216 compartimentos. Aqui, opera um dos grupos-alvo da campanha de inclusão fiscal da direção dos impostos, os vendedores de fardo. Alguns vendedores que conversaram com a nossa equipa já ouviram falar da campanha de inclusão fiscal e reconhecem o dever de pagar os impostos. Calmyra Afonso, de 32 anos, reside em Praia Melão e vive do fardo há 7 anos. Anualmente, ela paga o IRS no valor de 485 mil dobras. O benefício que é muito bom e é um rendimento para o nosso país e todos deveriam colaborar também em pagar. Mas só que tem um direito, os que vendem na rua também têm que pagar. Muita gente tem barraca aqui dentro, mas não paga imposto. Mas eu pago, então o Estado tem que ver isso, que toda a gente que está lá fora a vender também tem direito de pagar o imposto. Que é um rendimento para o nosso país. Segundo Calmyra Afonso, há pessoas que compartilham as barracas a fim de pagarem menos, o que prejudica todo o grupo. Por isso, pede a intervenção das autoridades competentes. O Estado tem que fazer uma reunião com as pessoas, fazer as pessoas entenderem que o IRS tem que pagar. Porque é um benefício para todos nós. Mesmo aqui, no fardo, não há organização. Em lado nenhum, não tem. O sindicato tentou juntar um pouco, mas depois a pessoa começou a rendificar e eles pagaram um bocadinho. Mas eu gostaria que o Estado fizesse uma organização para a pessoa de fardo. Há quatro anos no negócio de venda de fardo, Anabela, de 33 anos, também acredita que o pagamento ao fisco pode trazer benefícios para todos. É boa coisa, porque tudo isso é bem para nós, é bem para o país. Faz bem. E às vezes a gente pode ter vontade de pagar, mas a gente não tem como. Porque aqui a gente compra bala muito caro, primeira coisa. E depois, baracas aqui a gente paga a câmara. E depois, a maioria das pessoas que é para a câmara organizar, as pessoas estão dentro do mercado a vender. Toda a gente está na rua a vender. E as pessoas estão aqui dentro, não tem como vender. Às vezes a gente vende uma camisa por semana. Outra situação que prejudica o negócio, para Anabela, é a venda de fardo fora do recinto do Mimo 22. Eles estão lá porque eles também estão a precisar. Não está vendo? Eles vão fazer mais rápido, que é para desfechar mais rápido. Porque quem tem que tomar decisão com essas coisas são a câmara, o governo, força maior. Eles também estão lá, percoram também. Porque se a câmara tomar atitude, o governo tomar atitude, força maior tomar atitude, eles também vão ficar aqui conosco. E quando eles vendem, você vende, eu vendo, cada pessoa vende bocado, bocado. E assim a gente vai conseguir pagar imposto. Osvaldo Santos, alfaiate, paga pela exploração do espaço há três anos. Ainda não pagou qualquer imposto, mas acredita que o pagamento regular ao fisco por todos os vendedores pode melhorar as condições do Mimo 22. Com esse imposto que nós pagamos, vejo que o nosso governo deve dar manutenção a nós. Aqui faz muito calor, aqui sempre luz não funciona bem, pouco a pouco, é uns minutos, quadros para por cima, não dá para trabalhar, aqui fica muito escuro. E quer dizer, aqui é muito pequeno, o espaço é muito pequeno para cada um que tem um espaço da sua barata, que é para trabalhar, é muito pequeno. Para melhorar as condições de mais, quer dizer, mais movimento, quer dizer, ampliar, ou mesmo fazer mais um piso em cima, uma coisa ou outra. Conselho que eu deixo ficar para os outros. Quer dizer, o nosso governo que está a pôr isso na prática, quer dizer, é bem-estar para nós, que nós devemos apostar. O dono da marcenaria e carpintaria de Pedro Alcântara Brito não quis gravar entrevista, mas garantiu que paga os impostos. De modo geral, ele acredita que a receita resultante da sua coleta pode melhorar a vida dos santomenses. E agora vamos conferir qual é a previsão meteorológica para esta quarta-feira com o jornalista Michael Santos. Boa noite, Tamara. Boa noite à comunidade Quinta Inglange. Situação meteorológica para São Tomé e Príncipe. Céu nublado, vento fraco do quadrante sul, temperatura do ar na ordem de 30 graus Celsius. Para as próximas 24 horas, céu continuará nublado ao longo do dia com pequenas abertas e vento sopará fraco e por vezes moderado do quadrante sul. Bom tempo em todo o arquipélago. Poderá ocorrer presença de aguaceiros e trovadas isoladas em alguns pontos do país, com probabilidade para regiões montanhosas e sul do país. Temperatura do ar em graus Celsius. Para São Tomé, poderemos ver máxima de 31, mínima de 22. Para Santana, podemos ver máxima de 31, mínima de 21. Para Guadalupe, podemos observar máxima de 32, mínima de 22. Para Trindade, podemos ver máxima de 29, mínima de 20. Para Neves, podemos observar máxima de 33, mínima de 23. Para Angulares, podemos observar máxima de 30, mínima de 21. Nos resta Santo Antônio do Príncipe, que tem máxima de 31, mínima de 22. Como podemos observar, Neves é a localidade onde a temperatura será mais alta. Neves é a localidade onde a temperatura será mais alta. Boa noite, Tamara. Boa noite, comunidade Quintenglange. O nosso muito obrigado ao Instituto Nacional de Meteorologia. Obrigada, Michael. Informação meteorológica coloca um ponto final nesta edição do STP em linha. Mas já sabe, estaremos de volta amanhã. Boa noite e bom descanso. 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 Boa noite e bom descanso.